Salve, salve galera, beleza com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de Tera, beleza? Mostrar aqui um pouco pra vocês, pegamos nível 23, tamo melhorando, tamo melhorando E como eu disse no vídeo anterior, é muito difícil o up nesse jogo, cara, é bem complicado Você tem que ter uma boa jogabilidade, tem que ter um bom tempo disponível pra tá jogando isso aqui Porque é altamente viciante, cara, é muito bom, é muito bom E o legal dele é que a jogabilidade, né, faz com que você se prenda a fazer aquilo, né Um exemplo que eu sempre falo é Mu Mu, você chegava lá, colocava no automático e deixava 3 dias seguido, voltava só pra ver quantas joias você tinha pegado Mas aqui não, tá divertido, cara, tá... E eu acho que, tipo, é um jogo que você não consegue jogar sozinho, entendeu? É muito bom se você tiver acompanhado, é muito bom se você tiver uma PT pra tá ajudando você, entendeu? Porque eu acho que o macete mesmo, o que eles deixaram pra gente mesmo assim foi de não jogar sozinho, entendeu? Como vocês podem ver aqui, eu tô meio que sofrendo pra matar um monstro Ele é um nível a mais que eu Eu já tô, tipo, eu não morro, entendeu? Morro se eu ficar parado Mas no geral assim eu não morro, tá ligado? Porque tem como você se esquivar, tem como você correr, tem montaria que você pode subir e vazar embora Mas o que impressiona é isso, olha que beleza, olha que coisa maravilhosa, mano Consegui fazer 3 tipos de combo Tamo aprendendo, tamo conseguindo fazer um pouco mais de dano aí Tá ficando divertido Oh, meu Deus, tô morrendo Mas é que nem eu queria falar pra vocês Eu vou tá tentando trazer mais um pouco sobre cada classe, né? Sobre qualidades, efeitos, as habilidades que tem Se tem stun também, se não tem Se tem habilidade passiva Tentar fazer um geral pra tá trazendo certinho como que funciona Porém, hoje eu queria trazer só pra mostrar pra vocês aqui Cara, olha só o naipe dos monstros, mano Olha esse aqui, velho O mais divertido é quando ele tá morrendo Eu... Eu sou muito viciado em detalhes, né? E eu fico abismado com o negócio desse aqui Eu fico chocado Porque a gente tá acostumado a ver tanto jogo ruim Tanto jogo ruim E tipo, cheio de gente jogando E jeito de gente estressando Brigando e chorando Resmungando E eu vi isso aqui Eu fico Apaixonado Ih, vou morrer Sai, trem Ah, não Agora fiquei brabo Agora você vai morrer, ô, pancinha Ui Ha, vai ficar parado aí, moscão Vai morrendo aí Ai, ai Nossa, o sabadão já tá indo aí Já passamos do meio-dia Já foi metade do nosso dia E falando um pouco de Legend Um dia eu consegui fazer É... Levar a nossa montaria pro nível 8, galera Eu acho que hoje é noite ou amanhã De manhã eu vou tá postando o vídeo É, eu consegui montaria nível 8 Conseguimos bastante poder Amanhã, se vier evento de cristal É bem provável que a gente já consiga mais 50k aí na faixa Tranquilamente fácil, beleza? Mas voltando pra terra aqui São várias raças Eu vi um personagem ali Cara, ela é muito rápida É uma menininha Pequenininha Uma ninjinha, tá ligado? Muito bonita Muito bacana E muito rápida Entendeu? Quero fazer um vídeo sobre ela Mostrando como é que é Pra vocês verem Como eu fiquei abismado Quando eu vi os ataques E as habilidades Daquele personagem Entendeu? Eu não sou muito fã de guerreiro Assim, muito lento Mas Pelo que eu percebi Tem algumas coisas Que você pode tá equipando Pra tá aumentando a sua velocidade Entendeu? Não é muita coisa Mas é capaz que Influencia sim Ou eu li errado, né? Eu li uma porcentagem ali Do negócio que eu equipei na minha arma E equipei no meu Equipamento, no caso Só tem lugares pra você colocar Nesses dois tipos de equipamento Não é igual a Legend Que você pode equipar gemas Em todos os tipos de equipamento Não Ali são só em dois tipos Eu tentei fazer uma campanha também Em multiplayer Só que tava mó galera, mano Não deu lag Só que eu Fiquei sem net Do nada, assim Simplesmente Fiquei umas três horas seguidas Sem internet E não consegui completar Ela Eu tava gravando, né? Uma campanha Mó galera reunida Mó bagunça, mano É pancadaria pra tudo quanto é lado E se uma pessoa Só já tem toda essa mobilidade Todo esse movimento Cara, imagina Dez fazendo É bem divertido É bem bacana Então é isso Se você tá gostando aí Se você quer ver mais sobre Terra Comenta aqui embaixo Se você quer saber sobre algum personagem específico Já comenta aqui embaixo Que no próximo vídeo eu vou fazer sobre o outro personagem Pra tá mostrando É... E o like, né? Não esquece o like, né? Dá um like aí, por favor, né? Vamos... Vamos... Vamos divulgar aí, né? Vamos mostrar que o canal Além de Legend A gente tá tendo que trazer mais coisas Pra ter Um entretenimento melhor, né? Pra gente ocupar a cabeça De uma forma um pouco diferente Segunda a sexta tem Legend Todos os dias Final de semana Vamos tá fazendo aí Um... Um descanso Um pouco desse stress Que tá sendo Legend De esses eventos Que tá deixando a gente Na mão Direto Beleza? É... Mesmo tendo sorte Esse final... É... Mesmo tendo sorte Ontem, né? Que eu peguei montaria Os eventos ainda não estão Tão assim Pra ficar louváveis, né? Mas... Já é alguma coisa Alô... Trem Sai de mim Gordo Não tenho nada Contra os gordos, viu? Nada Olha que da hora Ele morre Cai os braços, mano Ai que top Olha vendo Haha Muito top, mano Muito top Vem jogar com o Fefo Vem Vamos fazer uma embolada Que todo mundo no mesmo server Fechar uma guild Que todo jogo de MMO Tem guild Certeza que esse aqui tem Eu não descobri ainda Algumas coisas Mas é capaz que tenha A gente vem jogar junto A gente já faz o bem bolado E descobre muitas coisas Sobre o jogo junto Beleza? Então esse foi mais um vídeo E se você gostou Não esquece aquele like Compartilha aí pros seus amigos Nas suas redes sociais E... Já era Abraços Mais uma vez E... Fui Um... Tchau 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 Tchau